E aí galera, beleza? Lobinho solitário aqui. Então mano, antes de começar o vídeo de hoje, eu quero pedir um pequeno favor pra vocês mano. É o seguinte, é que sempre que alguém faz um vídeo meramente criticando as atitudes da Nige no YouTube... Bom, esse alguém ele é bombardeado com dislikes e comentários de ódio, então... Se possível, se você quiser me dar um suporte bacana nesse vídeo, que eu acho que vai ter um monte de dislikes... Você por favor, desça aí embaixo e deixa um like, só pra ajudar mesmo. Era só isso que eu queria pedir nesse início de vídeo. Bom, mas enfim, vamos direto pro assunto do vídeo aqui mano, que é a nossa querida Nige Ferreira mano. E quem ela é, você me pergunta? Bom, ela é uma youtuber, instagramer, ela é bem popular no Twitter também. E cara, ela é digamos que bem popular por mostrar as suas curvas, tá ligado? Por literalmente mostrar o seu corpo por todas as redes sociais possíveis, tá ligado? Então basicamente, ela é esse tipo de garota que mostra o corpo por atenção, que não tem medo de se expor na internet. E bom mano, incrivelmente ela criou uma enorme fanbase, que tem um carinho um tanto quanto especial por ela. Linda bunda, perfeita. Tira a calcinha. Bom dia, minha tesudinha. Claro que deixo você tirar minha roupa toda, e até chupar o meu pauzão lindo e tesudo. Vem tirar véi. E esses são apenas alguns comentários da incrível fanbase da Nige, que com certeza se importa muito com o bem estar dela. Mas não só ela tem uma fanbase incrível, como ela é dona de uma incrível personalidade, que faz piadas extremamente engraçadas, do tipo... Esse aqui vai ser o exemplo que eu vou dar, que eu vou... Eu tenho que sentar em cima de uma coisa, então eu escolhi esse aqui pra me sentar. Vai ficar com um cheirinho de bucinha, vai ficar. Mas nada que ou não resolva, não é verdade? Ok, beleza. O Ofel é uma mulher que mostra seu corpo em diversas redes sociais. Qual é o problema? Tem um milhão de pessoas que fazem exatamente a mesma coisa que ela. Deixa eu apresentar o canal dela de incríveis 74 mil inscritos, como pode? Bom, basicamente esse é um dos canais dela, tem muitos outros canais, e tinha um até de 100k que foi excluído, mano. Bom, pessoal, meu canal com 100 mil inscritos foi excluído. Agora, um novo começo. Se eu conseguir 100 mil inscritos, agora eu vou conseguir um milhão. Eu não vou desistir nunca. Pobre Nige, né? O YouTube sempre ferrando com os sonhos dessas pessoas, cara. Eu não consigo imaginar nada que ela faça no YouTube que vá contra as regras da comunidade. Eu não consigo imaginar o que ela faz no YouTube que faça o YouTube pensar, pô, esse canal deve ser excluído, mano. Pobre Nige. Tadinha dela. E você me pergunta o que ela faz no YouTube? O que ela traz no YouTube? Primeiramente, ela traz grandes títulos que com certeza vão ficar marcados na história do YouTube. Do tipo... Três maneiras de sentar numa piroca. Incrível. Quantos centímetros eu aguento? Emoji, emoji, emoji. Hehe. Eu vou admitir aqui. Eu também tenho uns títulos bem câncer aqui no YouTube, tá ligado? Eu tenho títulos do tipo Educação Sexual ou Nudes. E eu também chamo várias pessoas de piores pessoas da internet ou coisa do tipo. Mas, cara, você tem que concordar comigo que a Nige, ela vai a outro nível, tá ligado? Ela vai a níveis estratosféricos, mano. Eu não tô nem zoando. E bom, o seu conteúdo em vídeo, ela traz incríveis conteúdos variados do seu canal. Do tipo, mostrando shorts. Ela falando como ela gosta de ter uma pica grossa entre as suas pernas. Eu não me importo com tamanho. Pode ser pequeno, pode ser grande. Mas tem que ser bem grosso, sabe? Porque eu gosto de sentir dor. De verdade, gente. É, obviamente a maioria dos seus vídeos tem restrição de idade. Até porque ela não consegue fazer um vídeo onde ela não esteja com uma roupa apertada ou mostrando um decote. Ou mostrando a bunda, tá ligado? Então, pelo menos isso, né, YouTube. Mas, alguns não tem restrição de idade, o quê? O que eu fico bem tipo, caraca, mano. Uou, não pegou restrição de idade. Mas, tem um vídeo em específico que eu quero mostrar aqui pra vocês, mano. Que, sem mentira, mano. Provavelmente é um dos vídeos mais cringe que você vai ver na internet. E me fez realmente questionar se eu queria continuar vivendo sobre a face da Terra. Que é esse aqui, mano. Então, deixa rolar um trechinho aí. Vocês vão ver do que eu tô falando. Tá, beleza. Isso, isso é o máximo que eu posso mostrar. Desculpa, galera. Eu sei que vocês queriam ver mais porque eu sei o quão safadinho vocês são. Mas, mas se vocês quiserem ver mais coisas e quiserem fazer coisas com a Naji. Ahn, é só procurar o canal dela. Vai tá tudo exposto aí no YouTube. Yeah. Em conclusão pro vídeo de hoje. Bom, eu não tenho nada contra a Naji. Mas, eu acho que o conteúdo que ela traz pro YouTube é um tanto quanto pesado pro YouTube, tá ligado? E nem sou eu que tô dizendo isso. O próprio YouTube já excluiu canais dela. Por ter um conteúdo pesado demais pra plataforma. E, sinceramente, na minha opinião, isso não devia estar no YouTube. Eu digo, se você quer mostrar sua bunda e sua buceta no Instagram ou Twitter, beleza, tá ligado? Vai lá, sem problemas. Mas, você é uma mulher que tá no YouTube fazendo um conteúdo praticamente explícito. Ganhando cada vez mais views e subs. E, cara, pode ser um tanto quanto frustrante pra criadores de conteúdo que realmente se esforçam pra fazer seus vídeos. E eu sei que muita gente não gosta de mim porque, teoricamente, meus vídeos são fáceis de fazer. Mas, digamos que esse conteúdo aqui, cara, tá em outro nível, tá ligado? Tá em outro nível. Totalmente beirando o inaceitável, basicamente. E você pode criar o ponto de que a maioria dos vídeos, ela tem restrição de idade. Então, não tem problema você postar esse tipo de coisa no YouTube tendo restrição de idade, tá beleza? Sinceramente, mano, a maioria das pessoas que usam o YouTube usam contas fakes acima de 18 anos. Então, pode ser que tenha crianças vendo esse tipo de conteúdo praticamente explícito. Eu, literalmente, não sei se apenas restrição de idade basta, tá ligado? Porque você vê criadores perdendo canal por muito menos, saca? Canais perdendo monetização e tals. Enquanto a Najee tá, literalmente, quebrando uma das principais políticas do YouTube. E não tá sofrendo tanta punição, tá ligado? Basicamente, o canal dela tá aí há oito meses, ela fazendo esse tipo de conteúdo. Eu não sei, sinceramente, se o canal dela é monetizado. Eu não faço ideia. Eu espero que não, tá ligado? Mas, enfim, algum fã aí da Najee pode vir e falar que... Bom, eu tô com inveja porque a Najee tá fazendo mais views que eu. Ou talvez vá conquistar um público maior do que eu. Ok, ok, você pode vir com esse ponto. Mas é como eu já disse em vídeos anteriores. Eu acho zoado você ficar exibindo suas tetas ou a sua bucinha... Pra ganhar atenção em determinada rede social. A minha opinião não vai mudar. Que eu acho um tanto quanto zoado você ter esse tipo de atenção. Porque, é como eu falei, mano, a fanbase da Najee, ela não tá nem aí pra ela. Ela tá, basicamente, querendo toda hora comer ela. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, eu não sei se esse é o tipo de atenção que você, garota, quer. Mas, tudo bem, né? Quem sou eu pra falar de alguma coisa? Eu sou só um mísero furry falando aqui na internet. Mas, basicamente, essa é a minha concepção sobre toda essa situação. De novo, você não precisa ir no canal da Najee pra retear ela ou dar deslike nos vídeos dela. Não, cara, deixa. Provavelmente, o canal dela, alguma hora ou outra, vai ser excluído do YouTube. Porque, como eu falei, tá quebrando uma das principais políticas do site. Mas, enfim, mano, eu acho que não mais era isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você concordou com algo que eu disse até aqui, ou se você concorda com a minha opinião sobre toda essa situação, eu peço, mais uma vez, que você deixe o seu like aí pra fortalecer o canal. Compartilha pra mais pessoas verem a situação e, bom, também se inscreve aí, mano. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, até o próximo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau.